Olá, profeta bispo Bruno Leonardo e todas as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Eu sou o bispo Kleber de Jesus, estamos aqui em frente à nossa sede em Aracaju. Está ficando muito linda. Em breve vamos ter a inauguração com o profeta bispo Bruno Leonardo, mas já estamos aqui na fé, já estamos aqui realizando reuniões. Eu quero aproveitar para convidar todos para estar aqui conosco nessa sexta-feira agora, às 9 da manhã, às 15 horas, às 19 horas, na verdadeira quebra de maldição. Eu serei profeta de Deus na sua vida. A nossa sede fica localizada na avenida Delmiro Gouveia, número 2906, no bairro Coroa do Meio, próximo ao shopping Rio Mar. Você que acompanha esse vídeo, eu quero te convidar para você receber a verdadeira libertação. Deus mudará a história da sua vida. Debaixo dessa unção, só falta você.